Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes Amanhã Nem vá dormir como pedra E esquecer o que foi feito de nós Recriar cada momento Nelo já vivido e mais Atravessar fronteiras do amanhecer E ao entardecer Olhar com calma então